Seja bem-vinda, Esther. Oi, mamãe. Obrigada, mamãe. Eu sei, mamãe. O que ele está fazendo aqui? Achamos sua filha. Ela está viva. Esteja preparada para mudanças. Já temos uma psicóloga infantil para atendê-la. Quatro anos é muito tempo. Agora ela precisa da família dela. Esther? Querida, é a mamãe. Seja bem-vinda, Esther. Deixamos do jeitinho que estava. É muito bom estar de volta. Senti muita falta da minha família. Um dos nossos objetivos é ajudar a Esther a se readaptar à vida familiar. Desculpa. Acho que tem alguma coisa errada com a Esther. Quer contar alguma coisa sobre o tempo em que ficou longe? Impossível. Há quatro anos ela desenhava o boneco de palitinho. O comportamento da Esther tem sido tão estável. Ai, mamãe. Obrigada, mamãe. Eu sei, mamãe. Eu notei algumas inconsistências. O que quer dizer? Para mim, parecia que ela estava com onda. Se você não é Esther, quem é você? Mamãe, eu fiz pra você. O que quer dizer? Take them. And let your poor heart break a little. That's the story. The story. The story. The story. Mas protege a família. Custo o que custar. Orphan 2. A origem. Em breve. Exclusivamente nos cinemas.